Fala rapaziada, vamos para mais um videozinho aqui de Wootering Waves, dessa vez notícia quente aí, todo mundo tá aguardando pra caraca, foram revelados oficialmente ontem, dia 17 de maio, dois personagens aqui no Twitter oficial, nada de vazamento aqui, oficial garantido, dois novos personagens aí Wootering Waves e tá sensacional, inclusive eu nem tinha visto a notícia se não tinha feito vídeo ontem, mas a galera lá do Discord me avisou, e bora ver aqui as duas personagens, uma ela não é nova né, ela é a DC, a gente já viu ela na cutscene lá, já viu ela em vários trailers do jogo, e ela é aqui, provavelmente a próxima personagem que deve ser lançada oficialmente ali, depois da Inlin, é, pelas cutscenes a gente sabe né, que ela é de gelo, e aqui dá pra ver pela bordinha dela aqui ó, que é a azulzinha, ela vai ser de gelo ou de, ou de glácio né, como eles falam oficialmente no jogo. A personagem é simplesmente linda né, já tá todo mundo doido por ela, e aqui ela fala né, ainda é muito a ser feito, fique tranquilo, porque eu estou aqui para guiá-lo. Ia tá escrito aqui no archive dela né, que ela é a magistrada de Gizou, que é acho que uma cidade lá do Utring Waves né, DC tem a sua nobre e importante parcela de deveres, através de repetidas eras o Lamento tem atacado a vulnerável esperança da humanidade. Lamento eu acho que é a parada né, que gera os bichos lá do Utring Waves, é o vilão do jogo né, e ainda assim, ela se esforça para abrir caminho em direção ao amanhã. Ela é um personagem de liderança aí, infelizmente a gente não tem nada para ver do kit dela, mas ela é na lore ali, é um personagem que parece ser bem importante. Aqui no post também não é mencionado se ela é 4 ou 5 estrelas, mas eu aposto que ela é 5 estrelas, pela importância que ela tem no lore do jogo aí, de ficar aparecendo em estrelas e tal, e ser líder da cidade e tal, eu acho que ela é 5 estrelas. E essa aqui ela não é exatamente nova né, como eu falei, a gente já viu ela em vários pedaços do jogo. Mas a próxima personagem aqui, que foi lançada há 12 horas, para mim já é, bate de frente com a Enlin ali, uma das top wife do jogo, o design dela é muito lindo, é a Shang Lin. Ela obviamente também aqui, dá para ver pela roupa dela, que é um negócio de fênix toda vermelha, ela vai ser um personagem de fusão né, ou de fogo, dá para ver aqui ó, vermelho também a bordinha dela aqui. E ela fala aqui né, é um de tempo nessa vasta terra, tudo capsulado em um jogo humilde, tenho sorte de ter você como meu oponente. E ela, pela cara dela aqui, ela parece ser um personagem que gosta de desafios, de jogos, vamos ver o que que está dizendo aqui ó. Ela é a conselheira do magistrado de Rizou, que é a personagem que a gente acabou de ver ali né, ela é a conselheira da DC, e ela é excelente em tomar vantagem da natureza humana, para encurralar os seus inimigos. Está dizendo aqui né, ela é a mentora lá da DC, ela é persuasiva e paciente. Ela parece ser aquele tipo de personagem que pensa muito né, inteligente, está sempre no controle ali da situação, personagem mais cabeça, 1 milhão de QI. Ela nutre uma inabalável aspiração, mantendo-se firme no jogo determinado contra o tempo e o caos. E cara, o design dessa personagem é simplesmente fantástico. Já está todo mundo falando aí ó, outra top wife aí, sensacional, muito linda mesmo. Como eu falei da outra, pena que a gente não sabe como é que é o kit dela nem nada, mas só por design ali, ela é incrível. Mas essa aqui, eu já consideraria a possibilidade dela ser 4 estrelas. Até porque está dizendo aqui que ela é a conselheira da outra lá, e revelaram elas juntas. Talvez elas venham no mesmo banner né, a outra lá como 5 estrelas, essa aqui como 4 estrelas. Apesar de que o design dela é incrível pra caralho né, todo detalhado para ser um personagem de 4 estrelas. Mas não tem como a gente saber até eles falarem oficialmente se é 4 ou 5 estrelas, eu não vejo nada aqui mostrando isso aqui. Então a gente só consegue chutar. Então esses são os dois novos personagens que a gente tem. Mas eu queria falar também a respeito aí, do bagulho que todo mundo está falando aí, daquele vazamento lá que teve dos personagens futuros. E vamos dar uma olhada aqui rapidaço. Essas duas imagens aqui, que tem muita gente falando aí que vão ser personagens futuros e tal. Eu não sei né, isso aqui é o modelo dos personagens. Mas eu não sei se isso aqui foi vazamento também, porque isso aqui está postado no Reddit oficial do Ultrim Waves. Isso foi de 3 meses atrás, a galera está falando disso aqui agora. Isso aqui é os modelos aí dos personagens. E aqui inclui né, alguns modelos de personagens. A qualidade quando abre mais fica uma caca. Personagens que a gente não viu ainda. Esse cara aqui ele tem um cutscene né. Então ele provavelmente vai ser lançado alguma hora mesmo. Não se sabe se ele vai ser jogado, mas está aqui o modelo dele. E também tem esse doidão aqui, esse aqui eu acho que nunca apareceu. O resto aqui são todos os personagens que a gente já conhece. E aqui na parte feminina né, tem todos os personagens que a gente conhece. Fora, essa é o personagem aqui que um monte de gente ficou apaixonada né. E essa aqui também que é linda pra caramba. Toda enfaixada aqui, faixa na cara. Bem da hora. Mas a gente não sabe né, se isso aqui vai ser personagens futuros mesmo. Se eu sou só modelos que eles criaram. Até porque né, lançaram aqui agora uma personagem que não está nem aqui né. Aquela personagem ali que a gente viu agora, a Shang-Li. Ela não está aqui. Então não sei se isso aqui foi vazamento, não sei o que isso aqui é. Mas isso aqui é o modelo dos personagens. Não sabe se isso aqui vão ser personagens futuros ou não né. Essas duas aqui e esse doidão aqui. Mas vamos esperar pra ver aí né. Eu estou muito satisfeito, eu achei a Shang-Li muito linda. A mina do gelo ali também. A de em si também é muito lindinha. Vamos ver né, foda aí que vai faltar a gema pra pegar geral. Muita gente vai querer pegar em linha também. Aí vai vir provavelmente a de em si logo depois. Que foi revelada primeiro do que a mina da Fênix ali de cima. Aí vão ser três waifu boladona pra pegar. O bagulho vai ser doido. Então é isso aí galera. Eu só queria deixar vocês informados. Deixa o likezão pra nós. Se inscreve no canal se não for inscrito pra mais vídeos de W3Waves. Tamo junto, até a próxima. Falou.